O expositor vertical para carnes é indicado para exposição e refrigeração de carnes, aves e frios em temperatura de 0 a 5 graus Celsius. A linha de expositor vertical é indicada para instalações comerciais, trazendo o que há de melhor em design, acondicionamento de mercadorias e distribuição da refrigeração. As laterais são em vacunforme com isolamento em poliuretano injetado, disponíveis nas cores cinza, azul, amarelo, vermelho, preto e verde. Quadro de portas em aço inox, iluminação em LED, testeira adesivada, portas em vidro duplo com gás argônio, pés reguláveis em alumínio, controlador digital com degelo automático. Quatro níveis em aço inox inclinados, facilitando a limpeza e aumentando a resistência à oxidação. Sistema de refrigeração por ar forçado com placa fria. Disponível no modelo com duas ou três portas. Disponível no modelo com duas ou três portas. Colabou-se em casa. Sobre a prescrição e ativerem no modelo com duas ou três portas. A embalho com uma colabou-se em uma lição. A embal Whitcamento no modelo com um dos estrelas. A embalho com uma colabou-se em uma colabou-se em uma colabou-se no tricão. E a embalho com uma colabou.